Um homem de 31 anos foi preso com aproximadamente 2 quilos de drogas em sua residência no bairro Jardim Tropical. Nesta última quarta-feira, dia 5, pelo Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva, ele utilizava a casa como ponto de venda de drogas. A guarnição estava em patrulhamento tático pelo bairro, quando foi abordada por um homem que preferiu não se identificar, informando que na residência funcionava um possível comércio de venda de drogas. Os policiais se deslocaram até o endereço e, quando chegaram lá, encontraram o suspeito na calçada. Ele, ao avista a equipe, tentou entrar no imóvel, mas foi abordado. Durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda dele um invólucro e o valor de R$ 52,00 em notas trocadas. Questionado sobre a procedência do entorpecente, o homem confirmou que realizava a venda de drogas e que, em sua casa, haviam mais entorpecentes. No imóvel, foram encontrados, dentro de uma mochila, dois tabletes de skunk, um invólucro de cocaína, uma balança de precisão e o valor de R$ 200,00. Um caderno com anotações, entre outros materiais, característicos do tráfico de drogas. Diante dos fatos, o suspeito e o material apreendido foram apresentados à central de flagrantes para as providências legais e cabíveis. Rayandra Siqueira, para o Hora da Verdade, Roraima.